vai limitar ele amar vai limitar ele amar? ó o bumbum, o bumbum de novo filha sua campanha tocou eu vou lá ver tá bom mamãe, vai lá ver enquanto a Elisa ficamos aqui brincando viu? olê oi Mia minha amada eu vou ficar aqui com vocês você veio ficar hoje com a gente? que legal Mia, venha venha Mia oi meninas oi a mãe meninas, olha quem vai passar o dia com a gente Mia oi Mia oi meninas oi vem Mia, vamos sentar aqui chega pra lá meninas um pouquinho tia amada, eu quero brincar com aquele bumbum você quer brincar com a lhama? a lhama meninas, Mia quer brincar com a lhama oi mas a gente estava brincando primeiro verdade mamãe sim meninas, mas Mia visita e vocês já brincaram demais quem vai brincar agora é Mia, tá bom? velcro do céu perfeito a lhama… vão assistir Clubinho da Marina e Elisa no tablet. Vamos! Sim! Oi, Mia! Sim, Amanda, as meninas estão dando muita risada. Bora ver o que elas estão fazendo? Verdade, Mia. Parece que elas estão se divertindo muito. Vamos lá ver? Bora! Deixa a Lama aqui, ó. Deixa a Lama. Bora, Mia. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, mamãe. Oi, Mia. Meninas, agora eu quero usar o tablet. É, meninas. Mia agora quer usar o tablet. Ah, não. Não, Mia. Ah, não, mamãe. Agora nós estamos usando o tablet. Verdade. Ah, querida. Ah, Mia, não chore. Eu vou resolver esse problema. Vamos. Meninas, dá licença. Que agora quem vai usar o tablet é Mia. Vocês já usaram demais. Toma, Mia. Bora. Que legal, né, Lia? Ah, poxa, irmã. Não acredito que mamãe fez isso com a gente. Verdade, Lito. Estou chateada. Vamos pegar uma água para a gente beber. Vamos. E aí, meninas, e eu? Ah, Mia, você quer água? Espera aí que eu vou pegar um copinho para você. Toma. Eu não quero esse copo. Eu quero um copo igual a você. Ah, não. Ah, não, Fia. Só tem esses dois copos. E a gente está usando. Meninas, não custa nada emprestar o copo para a Mia, né? Ela é visita. Vem. Bora. Troca aqui. Toma, Mari. Esse e empresta o seu para a Mia. Tome, Mia. Eu nem quero mais água também. Vem, Mia. Sinta aqui. Lima, mãe, não liga mais para a gente. Estou tão triste. Verdade, irmã. Eu também estou muito triste. Ela só quer saber de Mia. Aaaaaah 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 Uéé Aaaaaah Aaaaaah As meninas, acho que as meninas estão chorando É verdade, Mia As meninas estão chorando Bora lá, vê? Bora Aaaaaah Aaaaaah Meninas Oi Meninas, por que vocês estão chorando? Ah mamãe Poxa, você não gosta mais Da gente, você só quer saber De Mia Aaaaaah Nada disso meninas Mamãe ama muito vocês Vocês são minhas filhas Mas é porque Mia é visita Tá sem a mamãe dela Aí eu tenho que dar atenção pra ela, entendeu? Eu amo vocês que é minha Aaaaaah Aaaaaah Nós também amamos muito vocês Meninas Vamos lá na sala que eu tenho uma surpresa pra vocês Aaaaaah Vamos Vamos Surpresa, 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 surpresa Meninas, sentem aqui que eu vou pegar e já volto, viu? Viu Tcharam Tcharam Olha menina As magic mix mix rings Que legal mamãe Que legal mamãe Nós vamos abrir agora Vamos abrir Mia Vamos sim Ah Que fofinho рос Vooriva Aaaaah Amiguinhos Vamos ir para a nossa casinha? Pessoal, eu, Lili e Mia esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal E dar o seu like, 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 chuva de likes E compartilhe esse vídeo com seus amigos Então, tchau gente, beijo! Amamos vocês! Tchau, tchau!